Inclusão é uma tarefa contínua e que acontece em várias frentes. Infelizmente, a maioria das cidades brasileiras ainda possui obstáculos que tornam o dia-a-dia desafiador para muitos. A irregularidade nas calçadas, né? Eu acho que isso é o maior problema. Ele tem um pouquinho de dificuldade visual, então isso dificulta bastante. A gente leva ele e traz ele, né? Mas se ele tivesse que se locomover a pé, por exemplo, seria um problema, sim. A cidade não tem preparação nenhuma para cadeirante. A maioria das vezes a gente tem que andar na birada da rua, disputando espaço com os carros. E quando eu entrei no Senai, eu peguei um ambiente que eu ia de ônibus e voltava de ônibus. Então eu saía de casa todo dia cedo, pegava um ônibus, descia no centro aqui de Belo Horizonte, pegava um outro ônibus. Nesse intervalo de um ônibus para um outro, tinha parceiro e os esburacados, com dificuldade. E sempre lutando, ah, gente, preciso de piso tátil, preciso de piso tátil. Com a bengala na mão, os tombos diminuíram, as trombadas diminuíram. E aí chegava no próximo ponto, às vezes não tinha ninguém para poder pegar, poder me auxiliar. Já teve vezes eu sair do curso de 10 horas da noite e ficar até 11 horas esperando um ônibus para ir para casa. É bem complicado, mas dá para levar numa boa. E aí chegava no próximo ponto, às vezes não tinha ninguém para poder pegar, poder me auxiliar. Que ônibus é esse? Garantir uma estrutura física acessível é fundamental para garantir o acesso de todos à educação. E nesse ponto, o Senai é muito assertivo, exatamente porque ele cria essa condição de acesso, permanência e êxito, olhando exatamente as necessidades, as peculiaridades e se adequando exatamente para se tornar uma escola para todos. E quando eu digo uma escola para todos, é uma escola para todos, sem vírgula, exceto aquele ou esse. O Senai tinha uma estrutura muito forte, muito boa. Não teve adaptação que o Senai precisou fazer por mim, só que eu possuía baixa visão. Mas a acessibilidade verdadeira vai muito além da estrutura física. A estrutura física é um dos requisitos da acessibilidade que a gente precisa perceber, né? Está bem descrito lá na NBR 9050 quais são os critérios, os requisitos, quando eu tenho um aluno cadeirante, quando eu tenho um aluno com impedimento de natureza física, intelectual, sensorial ou mental, sobre o aspecto arquitetônico. Mas o que a gente precisa entender é que a acessibilidade é muito mais do que apenas o espaço físico. Ela é a superação de barreiras atitudinais, da forma como eu olho o mundo, da forma como eu olho as pessoas. Ela é uma superação de barreiras metodológicas, que é exatamente essa capacidade de olhar o perfil profissional, ver o que é requerido e fazer uma adequação para a acessibilidade curricular desse aluno com essas características. É a superação de barreiras comunicacionais, que é entender a singularidade do aluno surto, do aluno cego, do aluno com deficiência intelectual, do aluno com transtornos, com síndromes. Então é a superação de todas as condições que possam constituir-se como uma barreira e como um impedimento para que esse aluno tenha acesso, que ele tenha desenvolvimento e que ele tenha efetiva a aprendizagem. A dedicação dos profissionais em tentar atender todas as minhas expectativas e superá-las era uma coisa impressionante, porque quando eu falava, ah, pô, queria que fizesse esse material aqui que você está passando no quadro, impresso, é coisa de minutos. Eles já iam lá e traziam aquela folha 3 grandona para enxergar e tal, e acompanhando os cursos, era excelente. Não teve nenhuma adaptação, assim, de estrutural do Senai, que foi preciso fazer, não. Eles já tinham toda a preparação necessária para diversos tipos de deficiências. É uma escola em que, em igualdade de condições, todas as pessoas são capazes de acessar, de aprender, de ter sucesso e de fazer formação ao longo da vida. Mas eu preciso falar que o Senai Paraíba mudou a minha vida. Até hoje, quando eu chego lá, as meninas são muito acolhedoras. Apesar de morar numa cidade da qual eu não me encontro com a minha família, eu me sinto, digamos, em casa, sabe? Eu chego lá no Senai, as meninas sempre perguntam, Triste, né, e como é que está? Como é que está o trabalho no SESI? Como é que estão as coisas? E elas são sempre muito carinhosas e muito acolhedoras. Apesar de morar numa cidade da qual eu não me encontro com a minha família,